Você sabe como é feito o asfalto que o exército utiliza para pavimentar as rodovias? Acompanhe essa sequência e entenda como funciona. Na usina, em primeiro lugar, a brita e a areia são misturadas para se juntarem a um cimento asfáltico de petróleo, mais conhecido como CAP. No misturador, a uma temperatura superior a 160 graus, os elementos se unem formando o seu velque, concreto betuminoso usinado a quente. Que será aplicado na pista. Todo este processo é controlado eletronicamente por sensores, garantindo a qualidade do material e o controle ambiental. Ao final, o asfalto é transportado para o local da obra. A temperatura do material CBUQ, aplicado na rodovia, chega aos 140 graus. Mesmo com este calor, o trabalho não para. O que é que tem? Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto